Começa amanhã a 16ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Este ano serão oferecidas 700 mil doses a mais do que o ano passado. A meta é imunizar até o dia 9 de maio pelo menos 80% da população. Fazem parte desse grupo as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e mulheres que tenham dado à luz há até 45 dias. Portadores de doenças crônicas e trabalhadores em saúde também devem se vacinar. A vacina é gratuita para estes grupos e também poderá ser feita em todas as unidades públicas de saúde. Conhecida como a cidade mais fria do estado, São José dos Ausentes utiliza a baixa temperatura e as características da região para estimular um turismo simples e acolhedor. A maioria das pousadas são casas de família cercadas por belas paisagens. A distância de 190 quilômetros entre o município e a capital torna o lugar atrativo para quem procura tranquilidade. Na casa antiga, o aviso moderno chega em São José dos Ausentes, mas não derruba a história. O vento e a chuva nas aralcárias dão sinal de que o mau tempo pode dificultar o nosso passeio. O termômetro gigante ao lado da igreja alerta que deve esfriar mais ainda. Outono aqui também é a estação dos casacos. Mas São Pedro dá uma ajuda. O tempo melhora e seguimos rumo à região das pousadas rurais. A estrada é difícil, mas ninguém quer asfalto por aqui. Muito menos os turistas que aprendem a cavalgar. Chegamos ao nosso primeiro local de parada, a fazenda Monte Negro. A propriedade de 100 hectares bem cuidada é administrada pela família Pereira, que, como outros donos de extensas terras, trocou a agropecuária pelo ecoturismo. A gente tem uma vida boa aqui no campo, uma vida gratificante em morar, em conviver o dia a dia com aqui. Mas essa proposta do turismo rural foi uma oportunidade que nos apareceu já faz 15 anos que a gente está no ramo. E cada vez mais incentiva as pessoas da nossa família a continuar nessa atividade do turismo rural. A pousada recebe gente de toda parte. O patriarca dos Pereira, seu Domingos, dá as boas-vindas a um casal de paulistas. E quando vem gente do exterior, também prevalece a boa vontade. Quando os turistas chegam e vão desembarcando, assim, eu já chego falando, chega, vão apiando, vão chegando. Daí eles dizem assim, eu queria ver se o senhor tem almoço, ver se o senhor serve almoço. E a gente se comunica com todo mundo, nem que seja por gesto, né? Se tu não entende a fala deles, eles não entendem a da gente, o que é que nós temos que fazer? Falemos por gesto, né? Os turistas podem ficar nos chalés ou na Casa Grande, onde gente famosa fez sua parada. E se a fazenda tem mais de um século, os antepassados da família, claro, ocupam espaço na sala de refeições. Mas é no galpão, onde a diversão engrena, com música, carteado e pinhão. O negócio é lucrativo. Mesmo assim, a família não tem empregados. Dona Maria, bota a mão na massa. Eu estou fazendo a rosquinha beijajica. Bem tradicional aqui na região. É bem tradicional. A gente serve todas as manhãs, no café da manhã, café à tarde. Toda hora ela é bem-vinda. As pousadas integram uma área de São José dos Ausentes, que ano a ano, recebe cada vez mais gente em busca da paz, muitas vezes perdida. Seu Antônio é contabilista. Quando sente que o estresse vai enredá-lo, larga tudo e traz a família. O refúgio é essa pousada da vizinhança, a Aparados da Serra. É uma maneira de a gente sair um pouco do tumulto da cidade, do estresse do trabalho, vir aqui no ar livre, a gente sai cavalgar, sai passear, admirar um pouco a natureza, mudar o ar, o ambiente da liberdade e também a gente descansa. Na segunda e última parte da reportagem, vamos conhecer um pouco mais dessa pousada, a mais próxima ao pico do Monte Negro, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, na borda do cânion. Por lá, encontramos o casal de paulistas que recém havia chegado na fazenda da família Pereira. É esplêndido, não dá para acreditar que existe, só vendo mesmo, só estando aqui. Começaram neste domingo as inscrições para o Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul. O evento tem como objetivo revelar e divulgar obras musicais inéditas, abrindo espaço para cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores. O festival é realizado pela FM Cultura, em parceria com as Rádios Universidade AM de Santa Maria, Federal FM de Pelotas, FURG FM de Rio Grande, Rádio UPF de Passo Fundo e Unijuí FM de Ijuí. As inscrições podem ser realizadas de forma presencial ou por correspondência nos gêneros rock, pop rock, blues, MPB e instrumental. Informações pelo site fmcultura.com.br No Dia do Índio, comemorado no sábado, nossa equipe teve uma experiência que mostra como a troca de conhecimentos pode ser importante para os guaranis. Na capital, eles recebem apoio para colocar técnicas modernas a serviço da cultura indígena. Uma área de 25 hectares pertencente a uma tribo guarani. Estamos no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Aqui, 30 famílias indígenas vivem os costumes milenares. Sabe a nossa língua materna, sabe viver, sabe estar, sabe plantar, sabe coletar, sabe fazer arco e flecha, os balaio. Tudo a gente sabe, né? Produzir cestos como este são algumas das atividades realizadas pelas mulheres. Estas esculturas, em forma de animais, são obras típicas da cultura guarani, em que a prática da caça nunca foi esquecida. E se engana quem pensa que os índios perderam suas origens, apenas se urbanizaram. A gente usa roupa porque anda na cidade, por exemplo. Para entrar no mercado, tu não pode ficar sem camiseta, né? Então, a gente tem obrigação a colocar, né? Que os brancos obrigou a colocar camisa, né? O Rio Grande do Sul concentra 4% da população indígena do Brasil. Hoje, são aproximadamente 32 mil e 800 índios, divididos em guaranis, caigangue e charrua, segundo o censo de 2010. O projeto Ar, Água e Terra, Vida e Cultura Guarani, veio para fomentar ainda mais os costumes remanescentes. Guaranis e técnicos urbanos de um instituto voltado para a questão indígena, trabalhando juntos. Esse intercâmbio de técnicas não indígenas com indígenas, já levou ao plantio de 30 mil mudas em 8 aldeias guaranis aqui do Rio Grande do Sul. É uma troca contínua de saberes. O principal objetivo desse projeto é assim, é semear, cultivar e multiplicar espécies que são úteis para os guaranis. Na alimentação, na medicina tradicional, na imaquiné caralato, tem naturalmente a erva mate. E aí tu vai para outras aldeias, às vezes não tem um pezinho de erva mate. E vice-versa, em algumas áreas, pelo próprio ambiente natural, pela própria paisagem daquela aldeia, tu conta algumas espécies em abundância e outras não. Então, o intercâmbio, a troca de saberes, de técnicas, de ideias, de conhecimentos, já faz parte da cultura guaraní. Uma cultura que não será perdida, nem mesmo com a intervenção da tecnologia. O celular, a filmadora, a tecnologia, vem a contribuir para se comunicar. Por que a gente pode desfriir das tecnologias e eles não podem? A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e trinta. Uma ótima tarde para você! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.